O gerenciamento da sua empresa está tomando mais tempo que o necessário? Simplifique! O Simplifique é uma plataforma para emissão e transmissão de notas fiscais e gestão financeira para o seu negócio. Cadastre tributações gerais ou específicas por produto. Preencha suas notas no seu tempo com a opção Rascunho e otimize o processo configurando informações que você sempre usa. Transmita para a Cefaz em apenas um clique e acompanhe os retornos de forma prática. Reenvie a Danf e XML de forma unitária ou em lote. Exporte as informações de suas notas em XLSX ou CSV. Gere automaticamente as contas a receber a partir de uma nota autorizada. Quer mais? Além desses facilitadores, você pode iniciar a gestão do seu financeiro acompanhando suas entradas e saídas. E assim, ter uma melhor visão quanto à saúde financeira do seu negócio. Tenha mais tempo para você. Simplifique!